Aqui, vocês acham que, na realidade, esse movimento tá tão forte que a mídia talvez tenha realmente dado... A gente aqui do Super Pop sempre deu visibilidade, né? Mas a mídia tem dado mais atenção pra essa transexualidade. Adorei o nome, olha só. Você acha? Com certeza, né? Eu acho que agora a gente tem a Glamour Garcia na novela. Super incrível, né? Ela... Temos outras também, outras atrizes transexuais que passaram pela televisão. Tivemos a linda Rogéria, né? Rogéria, que foi um ícone, que abriu também muitas portas, né? Você. Ah, e aqui... Eu? Na verdade, Lu, eu acho que a RedeTV abriu essa porta pra gente e sempre tá abrindo portas pra gente. Eu sou muito grata pela RedeTV por me dar esse espaço. Nós temos eu aqui como uma mulher trans, mas a gente também tem um homem trans aqui trabalhando. E que muita gente não sabe. Eu não sabia. Tem um homem trans também que trabalha. Mas a RedeTV foi a primeira emissora. Eu fui em todas as emissoras. E quando eu bati aqui na porta da RedeTV, eles falaram, vem aqui, a gente quer você aqui. A gente quer uma mulher trans trabalhando como jornalista. Eu hoje sou muito grata pela emissora, porque eu sou a primeira jornalista transexual da televisão. Olha só. Obrigada. Obrigada. Obrigada.